Vou mostrar um 3D primeiro disso que está aqui. Eu vou clicar em visualizador 3D. Para que eu enxergue as armaduras do que a gente fez até agora, que eu acho bem legal, vocês devem selecionar todas as opções aqui. Viga, pilar, laje, fundação e atualizar. Todos, tá? Esse último aqui não, só as que eu fiz aí. E vou dar um OK. Selecione também que eu quero ver da fundação até a cobertura. Ó, apareceu 3D. Se eu segurar o Shift e mexer com o scroll do mouse, ele gira. Beleza? Tá vendo que já está até aparecendo as armaduras flutuantes aqui, porque eu não lancei fundação ainda, então ele usa um arranque padrão. Se eu clicar aqui em transparência do modelo, já dá um storage bem legal isso aí. Ele mostra já o detalhamento aqui dentro. Ó, estou usando o scroll, tá? Para dar o zoom. Dos pilares, das vigas, da laje, da ligação dessa viga na laje. Ó. Mas eu preciso, pessoal, analisar se tudo está certo ou não. Se está coerente ou não, né? Mas está aí, ó. Já está detalhado. Aqui nas vigas baldrames. Depois a gente vai ter até as sapatas. Tchau.